E nesse vídeo eu vou te passar um conceito, uma dica muito simples, mas que vai te ajudar. Ajudar a alavancar o crescimento do seu canal, vai ajudar você a ter uma visão melhor do seu canal, melhor dos números do seu canal e também do analytics do YouTube. E se você é um YouTuber que está começando e não sabe muito bem o que fazer, que direção seguir, eu vou deixar o link na descrição e também uma anotação e um card na tela para você conhecer o curso de SEO para YouTuber. Esse curso te mostra um conceito que é o seguinte, coloque o seu canal, vamos dizer assim, no modo automático. O seu canal vai se autodivulgar. Lógico que isso não vem do nada, não vem sem trabalho, porém, seguindo os conceitos, com certeza o seu canal vai ter um crescimento muito melhor. Então, clica aí e conheça. Bom, eu abri o analytics aqui, vocês viram alguns números, viram os gráficos, já devem estar pensando, não, deve ser um negócio de outro mundo, deve ser um negócio complexo, difícil. Não, a dica que eu vou passar aqui é simples, provavelmente vai ser um vídeo rápido, mas se você pegar essa dica e aplicar no seu canal, sim, você pode ter grandes resultados. Então, você vai acessar o seu canal e vai clicar em origens do tráfego, tem aqui, ó, relatórios de tempo de exibição e tem origens do tráfego. Vai colocar aqui em cima, últimos 30 dias, tá bom? E ele vai mostrar os números dos últimos 30 dias aí do seu canal. O que é esse origens de tráfego? Ele mostra da onde você está recebendo os acessos. Ah, tantos acessos da busca do YouTube, tantos acessos da box, né, do feed do YouTube, tantos acessos de vídeos recomendados. Então, ele mostra todas as informações aqui embaixo, tá bem bacana. Eu vou clicar aqui em pesquisa do YouTube, que é o que interessa pra gente no momento. E aqui ele mostra pra mim quantas visualizações eu consegui através da busca do YouTube, tá? Então, no caso aqui, no último mês, o Tecnologia conseguiu quase 1 milhão de visualizações da busca do YouTube. Utilizando aquele conceito que eu falei antes, né, do curso de SEO. É basicamente aquilo, ó, cliquei aquele conceito e o resultado tá aqui, tá? Então, o seguinte, isso aqui é um negócio bem legal. Por quê? Ele mostra quais palavras-chave, quais conteúdos mais trouxeram público pro meu canal. Então, a pessoa digitou lá na busca, por exemplo, como fazer uma intro e caiu no meu vídeo, caiu no meu canal. No caso, teve 17 mil visualizações, esse primeiro resultado aqui. E a pessoa cai no vídeo e a pessoa pode simplesmente assistir um pouco do vídeo e sair. Ou a pessoa pode assistir aquele vídeo, depois assistir mais outro vídeo do canal e mais outro vídeo, mais outro vídeo e se inscrever no canal. Ou a pessoa pode assistir aquele vídeo, se inscrever e depois voltar outro dia. Enfim, tem vários casos, mas não vem ao momento. A questão é o seguinte, através disso aqui você consegue ter uma noção do que o público que chega até o seu canal tá interessado. Então, boa parte das pessoas que assistiram os vídeos através da busca, se inscreveram no meu canal. Então, elas estão interessadas nesse tipo de conteúdo. Então, qual que é o conceito? Eu vou publicar vídeos que tenham a ver com esse tipo de conteúdo. Automaticamente, as pessoas vão ter mais interesse nesse tipo de conteúdo. Isso é fato, porque sempre que eu posto um vídeo desse tipo de conteúdo aqui, muita gente tem interesse, traz um buzz maior. Então, isso é comprovado. Não é algo, uma teoria, sei lá, inventada do nada. É realmente algo que não funciona. Então, a dica é essa. Você vai entrar aqui em Origins de Tráfego e você vai ver o que as pessoas estão buscando e estão caindo no seu canal. Simples assim. Você vai melhorar duas coisas no seu canal. O público que está já lá inscrito vai se interessar mais por esse conteúdo, porque provavelmente eles já se inscreveram no seu canal por causa desse conteúdo. E você vai começar a receber mais views, mais visualizações da busca do YouTube. Porque você vai aumentar a sua presença lá na busca. Então, se antes você tinha um vídeo, por exemplo, falando de como criar uma intro, agora você vai ter dois no resultado da busca. E isso automaticamente dobra o número de acessos que você vai receber. E automaticamente começa a dobrar também o número de inscritos que você começa a receber. Isso é fato. Isso é fato. Eu vim fazendo esse trabalho há mais ou menos uns 3 meses, 4 meses e já aumentou bastante. Antes o canal recebia mais ou menos umas 400 inscrições por dia. Hoje tem dia que recebe 700, 800. Então, dobrou as inscrições apenas utilizando esse conceito aqui. Então, é algo que funciona e tenho certeza que se você aplicar, você vai ter um resultado legal. Bacana, é uma técnica, é um conceito que é totalmente aceitável pelo YouTube, não tem nada contra as regras do YouTube. Então, é bem interessante. Ok? Então, essa é a dica, não tenho mais o que explicar. É basicamente isso. Lógico, tem mais coisas a falar sobre isso, mas eu posso trazer outro vídeo falando melhor. E você encontra mais informações sobre isso também lá no curso de SEO. Tá bom? É isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.